Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na viena Na viena Firmado pote 10 Prima do pot 10 Prima do ... O que você acha? Não tá firmado, pode desce, rola muita putaria Liga, paria, 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 paria Liga, paria, paria Liga, paria, paria, paria Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma